Olá, tudo bem? Eu sou o Davi Rangel. Deixa eu me apresentar. Trabalho em rádio e TV há 27 anos, na rádio há 27 anos e na TV até os dias de hoje, fazendo varejo há 24 anos. Bom, dois anos e meio pra cá, né? Há dois anos e meio, criei canais nas redes sociais, Instagram, Facebook e no YouTube pra divulgar de uma forma diferente, mas muito profissional, o comércio da nossa região, aqui da Baixada Santista. E você que ainda não sabe que esses canais existem, acesse agora varejodigital.tv, varejodigital.tv, tanto no Instagram como no Facebook e também no YouTube, mesmo nome, varejodigital.tv e mostre pra milhares de pessoas que você existe, que você tá aí no mercado, mostre as suas promoções, ofertas e os seus serviços. Entre em contato comigo no 13 997 55 5588 e vamos formar uma grande parceria através dos meus canais, varejodigital.tv.